A vida desse animal, Padre Vieira escreveu Mas na Via Patismar, ninguém sabe o nome seu Padre Polo, Odoro, Jeve, Babau, Brecha, Ouropeu Anda a luz e marca a hora, breguedé e azulão Telha, fez a surda, estrada de rodagem Carregou água pra casa do homem Fez a feira e serviu de montaria O jumento é nosso irmão E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Cartigo, pancada, pau nas pernas, pau no longo, pau no pescoço, pau na cara, na zoeira A história é pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história não teve muito grave Ele me deixou, eu me deixo tão traíça Eu tinha visto para a casa de cantar O jeve estava no portão de se entregar Mas não me viu, foi no chão, não é jovem Gostando bem com minha escola, ela já Ninguém é se entende, ninguém é se entende Ninguém é se entende, ele quer me morrer Ninguém é se entende, ninguém é se entende 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 Sai do mesmo, jumento diabo Essa noite da estrada é um perigo E será parceira pintada nesse rabo Com uma tira assim bem luminosa Pra te ver a noite Tu é doido, abestrado Pode não, doido Atenção senhores passageiros Todos os voos foram cancelados Ih rapaz, vai passar o carnaval aonde agora? Ah, eu vou pra Brasília Vou de carroça, de jegue e caminhão Qualquer jeito, mas eu vou pra cotão Assim vou Juntei dinheiro para viajar Vou pra Brasília, vou sair no pacotão De jegue e carroça, camelo ou caminhão Lá eu vou a pé, eu vou até na contramão No pacotão não tem apagão No pacotão que não falta é avião Venha nessa troça que aqui a coisa engrossa É no pacotão que você relaxa e goza Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza Goza e o governo e goza a oposição Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza No governo broxa só quem goza é o povão Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza Goza e o governo e goza a oposição Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza No governo broxa, só quem goza é o povão No pacotão não tem apagão No pacotão que não falta é avião Venha nessa troça que aqui a coisa engrossa É no pacotão que você relaxa e goza Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza Goza e o governo e goza a oposição Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza No governo broxa só quem goza é o povão Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza Goza e o governo e goza a oposição Relaxa e goza, meu bem, relaxa e goza No governo broxa e quem goza é o povão